Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita Muita paz a todos Que Jesus possa luarizar os nossos corações Nos envolvendo na sua ternura e no seu amor E que nessa manhã nós estejamos abertos para as vibrações de paz As vibrações de saúde, de pacificação interior Que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente É com muita alegria que nós estamos aqui pela primeira vez nessa instituição Então a gente está bem feliz E parece até que eu combinei a fala com a nossa companheira Que me antecedeu aqui na introdução Quando ela leu a mensagem do Evangelho Falando sobre seres perfeitos E os cuidados que nós devemos ter com o corpo e com a alma Eu trouxe para a nossa reflexão Nessa manhã A história de um médico norte-americano Um oncologista Chamado Bernie Siegel Um médico que quando estudava Que se sentava no banco da universidade Para aprender Tinha o sonho De curar todas as pessoas Eu vou ser bem rápido e acelerado Porque o tempo é curto para falar de um assunto tão profundo Que mereceria uma abordagem mais abrangente Ele imaginava que a partir do momento em que lograsse a formação acadêmica Recebendo seu diploma de médico Que ele teria condições de curar todas as pessoas À medida que o curso se desenvolvia Ele ganhava destaque Porque era um homem de inteligência singular E assim que se aproximou à formação Ele optou pela oncologia Para trabalhar num campo tão difícil para a criatura humana Onde as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o diagnóstico E muitas têm até certo preconceito Porque não gostam de tocar nem no nome da doença Então tem gente que quando se refere a essa doença Diz aquela doença, aquela Porque não quer falar no nome E ele se forma e começa a aclinicar E à medida que ele começa a aclinicar Ele começa a se frustrar Porque ele percebe que todo o conhecimento Que ele havia angariado na universidade Não era suficiente para realizar o sonho dele Ele tinha o sonho de curar todas as pessoas Ele achava estranho que pessoas Que ele dava o diagnóstico Segundo a cátedra científica De que a pessoa viveria três, quatro meses de idade Ele experimentava um estranhamento Porque depois de três, quatro meses de idade Um ano, dois anos A pessoa voltava com saúde ainda Insistindo em ficar encarnada E aquelas pessoas que ele diagnosticava Como aquelas que viveriam um longo tempo Para a surpresa do Dr. Bernie Siegel Elas desencarnavam Então não havia muita lógica Entre aquilo que a ciência propunha E aquilo que acontecia de fato Na experiência hospitalar Ele chegou até mesmo a pensar Em abandonar a carreira médica Porque ele não conseguia atinar Compreender muito bem O que significava aquela diferença da prática Para o livro científico Alguns casos correspondiam Ao que dizia a ciência Mas em grande parte Ele se surpreendia Porque ele não entendia Era a mesma anamnese Para casos iguais O mesmo tratamento E as pessoas reagiam de forma diferente Uns morriam logo E não deveriam morrer E outros demoravam para morrer E deveriam morrer logo Ele abandonou por um tempo A carreira médica Mas recluso em sua casa Ele não sabia especificar Já que ele não era espírita Um homem ateu Que não tinha fé religiosa nenhuma Que o acalentasse Ele não sabia identificar O que acontecia Ele tinha a impressão Que uma voz dentro da cabeça dele Dizia para ele Volte Volte a clinicar Mas quando você voltar a clinicar Olhe para a pessoa Não como um diagnóstico Olhe para o ser humano Contemple o ser integral O ser emocional Coisa que você não fazia antes Ele reflete Alguns meses Sobre esta questão E decide voltar a clinicar E quando volta Volta sobre o impacto Daquelas vozes Que o acompanharam Ele não sabia Se era a voz de um espírito Se era a voz da consciência O que se passava Dentro do coração Ele volta a clinicar E volta atendendo O conselho daquela voz Que sugeriu O retorno à carreira médica A primeira atitude dele Quando retoma A clínica É tirar a mesa Do consultório Ele pede para tirar a mesa E a sala dele de consulta Parece uma sala de estar O paciente entrava Se sentava ao lado dele No sofá E sentia mais proximidade Experimentava uma intimidade Afinal de contas Quem é que não se sente Mais confiante no médico Quando esse médico É mais humano No tratamento Existem médicos Que você Vai para a consulta Eles nem olham para você Eles ficam rabiscando E você diz o que sente Eles te entregam o papel Você dá as costas Mas quando o médico Olha nos seus olhos Assim como na casa espírita Quando você chega E é atendido fraternalmente Com carinho Com acolhimento É diferente O tratamento espírita Já começa ali no portão Na recepção A maneira como você é recebido Já implica Na continuidade Do teu equilíbrio emocional E espiritual E ele começou a tratar As pessoas Assim com mais proximidade De forma que causou Um estranhamento Na comunidade de médicos Da qual ele fazia parte Eu como O tempo é rápido É pouco Eu vou ser bem sucinto Depois de um tempo Ele cortou o cabelo Ficou careca E todo mundo estranhou novamente Mas será que ele está Meio maluco Está matusquela Que homem estranho Esse doutor Bernie Siegel E os colegas de profissão Foram perguntar Mas por que você raspou o cabelo Ele disse assim Não, olha que eu tenho Alguns pacientes Na mesma condição E que fazem a quimioterapia E o cabelo cai E eu quero ficar igual a eles Para que eles sintam Que eu sou um parceiro Eu não sou o dono da verdade E nem aquele que vai dar cura a eles A cura passa pelo esforço deles Em cuidar do corpo E cuidar também do aspecto emocional Certa feita Depois de estudos muito profundos E perceber que as pessoas Que oravam Tinham uma sobrevida no câncer Ele percebeu também Que as pessoas que eram mais gratas Com relação à vida Aquelas que manifestavam gratidão Elas também respondiam Mais favoravelmente ao tratamento Veja que interessante E ele que não era um homem de religião Começou a ficar Curioso para identificar Por que que algumas pessoas Tinham uma sobrevida Porque oravam Porque eram pacientes Porque eram fraternas E outras que eram ranzinzas Que só sabiam reclamar da vida Embora o diagnóstico fosse de uma sobrevida maior Acabavam morrendo antes Porque elas Segundo a companheira que leu a mensagem Elas maceravam o corpo Não maceravam nos vícios Mas maceravam emocionalmente Porque não tinham controle das próprias emoções Certa feita O doutor Berne Siegel reuniu Em um auditório 100 pacientes com câncer Os 100 pacientes Já examinados previamente Todos com os quadros avaliados E muito bem examinados E fez duas propostas Eu tenho aqui Disse ele para o grupo de 100 pacientes O tratamento para oferecer Aos senhores e as senhoras Na verdade são dois tipos de tratamento O tratamento que eu posso propor Para todos Esses dois tipos de tratamento Que eu ofereço Servem para os 100 pacientes Aqui presentes A primeira possibilidade de tratamento É o tratamento cirúrgico Todo mundo aqui Pode passar pela cirurgia Se assim optar E outro tipo de tratamento Que eu vou oferecer para os senhores É o tratamento psicológico Ou seja Vocês vão ter que mudar de conduta Abandonar velhos hábitos Pasmem os senhores e as senhoras Aqui nessa manhã Que do universo de 100 pacientes 80% optaram pela cirurgia Ou seja As pessoas querem ser curadas Mas elas não querem curar-se Funciona mais ou menos assim Hoje à tarde Quando você estiver na sua casa Você sente uma dor de cabeça Mas o que você vai fazer? Vem pessoal Tomar um remédio A dor de cabeça vai passar Aí quarta-feira De manhã A dor de cabeça volta de novo Aí o que a gente faz? Toma o remédio de novo Aí fica dois dias sem dor de cabeça Sábado ela volta a doer A gente toma o remédio de novo E eu pergunto A dor de cabeça é o sintoma Ou é a doença? Hein pessoal? Está valendo nota para ir para o céu Está certo? A dor de cabeça é o sintoma Nós somos assim Quando você anda de carro Que o carro quer apresentar algum defeito Acende aquela luzinha vermelha no painel Não acende? Aí você olha assim Fala Caramba, eu preciso trabalhar Preciso do carro Aí a luzinha apaga Você não liga A cabeça doeu Você toma o remédio Você para Aí dali três dias Acende a luzinha vermelha de novo Mas aí que chega uma hora Que a luzinha vermelha E a cabeça dói sem parar E você vai procurar um médico Aí você leva o carro na oficina O mecânico diz assim Olha, esse carro precisa passar por uma intervenção aqui Eu preciso substituir Umas peças Fala para você Olha, você vai ter que passar por uma cirurgia Está certo, doutor Você passou a sua vida inteira Andando pelas estradas esburacadas do vício e das paixões Até que um dia o motor Começou a bater pino Aí você vai no hospital O médico faz a cirurgia Estou curado, doutor? Estou curado Aí você volta para casa E dali uma semana você começa a andar de novo Pelas estradas esburacadas do vício E das paixões Porque nós não compreendemos E não entendemos Que é fundamental Que nós mudemos a nossa ótica Com relação à vida Que as perspectivas de vida Sejam modificadas É melhor andar pelas estradas pavimentadas do perdão Da compreensão Da compreensão Porque nós estamos aqui num hospital De almas Numa escola Que está trazendo para nós A proposta de cura Mas como diz a mensagem da manhã Muito bem Que veio bem ao encontro do nosso tema É preciso mudar a atitude Parar de macerar o corpo Macerar o corpo Não é só viver bebendo cachaça ou fumando Macerar o corpo É viver pensando sempre as mesmas coisas No mesmo padrão vibratório Carregando dentro de si lixos emocionais Andando escorado em bengalas psicológicas Que são Culpar os outros Pela nossa infelicidade Eu não tomo uma atitude diferente E quero resultados diferentes Eu culpo sempre as mesmas pessoas Porque eu sou tão inocente Puro e santo Que eu não tenho responsabilidade Absolutamente nenhuma Sobre aquilo E sobre as coisas que me acontecem Por isso que a gente tem que jogar fora As máscaras do orgulho Da ilusão E entrar em um outro momento Da nossa vida Voltar para casa hoje Após os benefícios recebidos Aqui nessa manhã Com o coração esvaziado Das nossas angústias Parar de acreditar Que o meu filho Não é aquilo que eu quero E só me dá desgosto Se os nossos filhos Não são perfeitos Nós também não somos perfeitos Estamos na escola Chamada Terra Para aprender uns com os outros Então Como eu tenho O mesmo tipo de pensamento Vibro sempre No mesmo diapasão Evidentemente Que eu vou experimentar Sempre as mesmas coisas Todas as vezes Que eu me encolerizo Uma enzina chamada Imunoglobulina A Que é responsável pela minha Pela proteção orgânica Ela é produzida Em menor quantidade Então todas as vezes Que você discute no trânsito Todas as vezes Que você está com raiva Em casa Que entra em confronto Com alguém Pode Ter certeza Que você está Suscetível A doenças Doenças infectocontagiosas Como gripes Resfriados Doenças oportunistas Cientistas norte-americanos Pegaram um homem E suscitaram muita raiva nele Quando ele estava Encolherizado Colheram a saliva E fizeram o teste E perceberam em laboratório Que a imunodeficiência dele Havia baixado Porque ele estava Encolherizado Isso deve nos fazer Refletir muito claramente Porque está sendo provado Em laboratório E aqui no centro espírita É o que mais se fala Quando o doutor Bernsingel Disse para os pacientes Eu ofereço Dois tipos de tratamento O psicológico E a cirurgia As pessoas optarem Pela cirurgia Porque elas não querem Mudar os velhos hábitos Não adianta você vir aqui Todo domingo Se não estiver disposto A mudar os velhos hábitos Não adianta você vir aqui Todo domingo Se você não está disposto A jogar fora Aqueles velhos saberes Que você tem como Verdades absolutas Que carregam no teu coração E você não sai Dessas verdades E são essas verdades Que estão te matando Te asfixiando emocionalmente Te levando a um sofrimento Muito grande Eu lancei O ano passado Na Bienal Eu tenho 90 livros publicados Para crianças Jovens e adultos Eu estarei no Rio de Janeiro A semana que vem Lançando meu 90º livro Na Bienal do Livro E eu lancei um livro O ano passado Chamado Inimigo Íntimo E nesse livro Eu escrevi assim O cúmulo da rebeldia É você morar sozinho E querer fugir de casa Mas a casa que eu estou me referindo Não é a casa de alvenaria não A casa que faz tempo Que a gente não habita É a casa do nosso coração Nós fugimos da nossa companhia Porque nós queremos atender aquilo que o mundo propõe para nós Traz como proposta de felicidade Nós nos abandonamos emocionalmente Nós maceramos o nosso corpo Nós maceramos a nossa alma Porque nós insistimos Em continuar Buscando no mundo Aquilo que o mundo não tem para dar para nós Pacificação Alegria de viver Amor Perdão São esses sentimentos que são essenciais A cura De qualquer moléstia Espiritual Ou física Qualquer patologia física Precisa de um espírito renovado Para que as coisas possam mudar E possam acontecer De forma que Muitas vezes Nós ficamos dentro das trincheiras Das verdades absolutas Nas quais nós nos colocamos Olhando para o mundo E acusando as pessoas Pela nossa infelicidade Por aquilo que nos angustia Dioturnamente Por isso o convite De hoje e de sempre É para que a gente volte a habitar A nossa alma A habitar o nosso coração Para que a gente Detenha o nosso olhar Nas coisas simples As coisas simples São Aqueles contatos Com as pessoas amadas Que nós estamos Muitas vezes Deixando de lado Na minha casa Quando eu era pequeno Eu conto isso Na palestra Sobre vícios Cibernéticos Nós tínhamos um objeto Que muita gente aqui Não sabe o que é Mas eu vou contar É um objeto chamado mesa A mesa servia Para a gente Se sentar em volta Para a gente conversar Para a gente olhar Nos olhos Uns dos outros Nós procuramos Soluções complexas Para resolver As nossas dores E as soluções Nos surpreendem Por serem tão óbvias E nós não enxergamos As soluções Pode estar Num pedido de desculpa Pode estar Num pedido de perdão Pode estar também Na aceitação Das diferenças Que começam Dentro de casa Pode estar Na aceitação Daquele filho Que eu não compreendo Pode estar Na aceitação E no perdão Daquele pai Que me deu apenas O que ele tinha para dar Não tinha mais nada Para dar Mas eu exigi dele E exijo algo Que ele não me deu Mas meu pai me deu O mais importante Que foi a vida E cabe a mim Fazer o melhor Com ela agora Então Ou eu me desapego Desses lixos Dessas coisas densas Que eu carrego Na minha alma Ou eu Vou Perecer Como uma flor Que murcha Que perde O próprio perfume Porque deixa De contemplar A beleza Da vida A beleza Dada por Deus Para nós Que é a maior De todas Que é a nossa Capacidade De amar Ainda que tu Andes hoje Por estradas Escuras Ainda que os teus Pés estejam Sangrando Sob espinhos Da indiferença E da compreensão Ainda que tu Não vejas Adiante Uma luz Que tu possa julgar A solução Dos teus males Pensa Com clareza E com honestidade De propósito E de sinceridade Com Deus Que essa dor Que visita A tua vida agora Que pode ter chegado Aos teus dias Como um diagnóstico Como alguém Que abandonou Os projetos Que tu tinhas Que anelavas De relacionamento Ou de família Ou o trabalho Que você perdeu E que as vezes O desespero Te visita Pensa que essas dores Não são castigos Enviados do céu Porque tu não és Um filho amado De Deus Porque todas As criaturas No mundo Estejam elas Onde estiverem Nos cárceres Nos leitos hospitalares Nos asilos Nos institutos De correção Da juventude Equivocada Pensa Que mesmo Nesses lugares Deus chega Como um raio De sol Trazendo luminosidade Para os corações Mas para os corações Que querem deixar A sombra Os corações Que querem deixar A própria sombra Da reclamação Da queixa Essas nuvens densas Que ensombram As nossas Os nossos olhos E nos impedem De olhar Com mais fé E esperança E entender Que a dor Que nos visita agora Ela vem trazer Um recado Olha, talvez Você precise mudar O seu caminho Olha, talvez Você precise Largar para trás Tantas coisas E tantas cobranças Que você tem Sobre si mesmo Lembremos-nos Meus irmãos Que a doutrina espírita Não veio salvar ninguém Ela veio propor Educação Para as nossas almas E aproveitar Aquilo que a doutrina espírita Tem como proposta educativa Significa que nós Devamos nos curvar Muitas vezes Nos resignar Com aquilo que acontece E que nós não podemos Modificar Mas isso não significa Também Que nós devemos Abandonar A luta Que nós devemos Deixar de lado Que nós devemos Perder as esperanças Que nós devemos Abandonar A nossa vida Abandonar Aqueles que nós amamos Então Todo gesto teu De amor É um gesto Que vem abençoado Pela espiritualidade E por Deus Toda a ação Sua no bem É um gesto Que vem Perfumado Com o perfume Da bondade divina Que deve ser Esparzida Onde quer que estejamos Nós Quando abraçamos A fé Ficamos Arrebatados E queremos Dar um salto Um salto Quântico Nos tornando santos E cometemos Um erro muito grave É importante Que nessa manhã Quando buscamos Aqui o acolhimento A orientação A paz interior Nós tenhamos A consciência plena De que nós somos Seres humanos Ainda Em processo evolutivo Um amigo meu Eu me dizia sempre Quando eu Demonstrava Uma certa ansiedade E quando eu errava Eu me sentia Muito angustiado Ele dizia assim Calma meu amigo Nós somos Obsessores Em progresso Ainda E quando ele me dizia Isso Ele me dava Um choque De realidade Que eu aprendi Que eu sou Um ser humano Que não é porque Eu escrevi tantos livros Ou porque eu faço Palestra no Brasil inteiro Ou faço palestras Em escolas Para jovens Que eu estou Na condição de santo Quando eu faço Palestra para pais Eu sempre digo Aos pais Todos que estão Me ouvindo falar Que estão se sentindo Impactados com a minha Mensagem Tenham a certeza Que essa mensagem Nasce dos lábios De um pai Que não foi perfeito Por isso eu estou Aqui falando Porque eu aprendi Com os meus erros E vim aqui Para alertá-los Para não fazerem As mesmas coisas Que eu fiz Então Já se encaminhando Para o final Do nosso encontro Eu agradeço imensamente A oportunidade De estar aqui Essa manhã Pedindo E sugerindo Na verdade Aos senhores e as senhoras Deixem a luz do sol Entrar nas vossas vidas Não esse sol Um sol chamado Jesus de Nazaré Que continua sendo A única novidade Do planeta Terra Não existem Novidades Que não passem Pelo Evangelho Não existem Novidades Para trazer A nossa saúde Mental e espiritual Que não seja A mensagem De Jesus A gente quer deixar Um abraço Muito carinhoso Eu sou do Guarujá Do litoral de São Paulo Moro em Recife Trouxe um abraço Bem quentinho Lá de Olinda Para vocês Um cheirinho de tapioca Com gosto de cuscuz Mas O que eu trouxe De melhor Mesmo Foi o desejo Sincero De ver que os senhores E a senhora Saiam daqui Essa manhã Com um sorriso No rosto Para que o medicamento Já comece A repercutir Na sua alma Seja mais paciente Seja mais tolerante Consigo mesmo Perdoe as tuas Próprias falhas E olhe em derredor Se tu encontrares Um filho Que tu não compreendes Se tu encontrares Uma companheira Um companheiro Que tu não compreendes Não desdém Dessa logística divina Que levou séculos Para te reunir Com esses espíritos Talvez a gente Não se encontre Com eles tão cedo No nosso caminhar De aprendiz Então aproveite Esses momentos E todas as vezes Que a dor Bater na tua porta Evite o desespero Exercite a paciência Seja doce Quando algo te contrariar Ou quando você se dirigir Ao seu filho Não grite Não adjetive Pejorativamente Não compare seu filho Com ninguém Nem se compare Com outras pessoas Você é você Com seu perfume único Com a sua essência única Um belo projeto de anjo Que está aqui Essa manhã Um lindo filho Amado e querido Por Deus Muita paz Isso é Amém Legenda Adriana Zanotto Apoio, Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!